A realização do sonho, que eu nunca esperei. Eu sabia que eu não ia ficar toda a vida naquela casa caindo os pedaços, mas eu também não pensei que eu fosse morar num aparcamento. Já tinha perdido as esperanças. Eu já tinha perdido as esperanças. O pessoal tá lutando há mais de 20 anos pra conseguir isso. Não conseguia. Não tinha água. Era difícil ter água. Pra conseguir tomar banho, tinha que se levantar às 5 horas da manhã. Não dormi. O pior é que eu não dormia. Recém essa noite eu fui dormir, que eu ficava assim. É emoção demais a gente não levantar e vir olhar de novo pra cozinha. Olhar pra um lado, olhar pro outro. Ah, é uma sensação diferente. Olhar pro quarto, ter uma porta. Um banheirinho direitinho, tudo bem bonitinho. Outra coisa. Feliz. Feliz. Livre.